A bombástica junção entre o cartão de crédito e o shopping center É o tema do nosso vídeo Eu venho em shopping center sempre que preciso Pra isso aqui que eu tô fazendo, tomar um café, pagar uma conta, ir numa farmácia Às vezes é o que tem mais perto da minha casa, e na minha casa eu tenho um pequeno shopping E eu sempre penso nessa bombástica junção entre o cartão de crédito e o shopping center Vou conversar um pouquinho sobre isso, começando dizendo o seguinte Não vai ter vinheta não, só no final Dizendo o seguinte, gente Com esse mundo consumista, aí você diz Ah, desde os anos 60 que a gente ouve falar do mundo consumista Hoje é bem diferente, gente Hoje a gente tem a internet editando regras Esses outdoors fantásticos dizendo compre, compre, compre O produto de alta qualidade, o consumismo lhe coloca numa outra categoria Na categoria das pessoas que estão consumindo É uma distinção social Um automóvel é uma distinção social Quando você senta no, pelo menos Pelo menos que eu falo, a turma chama brincando É um Fiat Uno, né? Pelo menos não anda de ônibus, né? Então quando você senta num automóvel, seja um Fiat Uno ou uma BMW de última geração Você tá dizendo, aí negada, todo mundo anda de ônibus, eu tô aqui dentro do meu automóvel Ainda mais se o Uno tiver ar-condicionado, né? Aquilo é um trator, né? Belo carro Mas a junção terrível entre o cartão de crédito e o shopping center é essa O que é que faz uma pessoa como eu Por exemplo, se eu não me controlar O que é que faz uma pessoa como eu num shopping com um cartão de crédito? A frase do século Eu vou comprar coisas que não preciso com o dinheiro que eu não tenho Interessante, né? Essa é uma frase que eu vi que pra mim discrimina perfeitamente o shopping e o cartão de crédito Comprar coisas que não precisa com o dinheiro que não se tem Porque 85% das transações financeiras são feitas no crédito Pouca gente faz isso tendo recurso Não, não, eu tô botando no crédito porque eu quero Pra somar milhas, pra somar pontos Não, eu tô botando no crédito porque eu não tenho dinheiro Vou ter Julgo que vou ter Então é uma junção bombástica Imagina eu andando aqui, passo ali numa tabacaria Encontro um baita canivetinho Um canivete Victorinox que eu ainda não tenho Com uma certa promoção ilusória E tô com um cartão de crédito Aí meu amigo, a bagaceira tá feita E a gente tem que ter muito cuidado com isso A gente é bombardeado desde a hora que a gente acorda Até a hora que a gente vai dormir Salvo as poucas horas que a gente tá dormindo Quando a gente não sonha com o produto que a gente quer comprar A gente é bombardeado com essas Com essas múltiplas Propagandas Compre, compre, compre Que a maioria delas também lhe coloca como um diferencial Se você tem isso Você tem uma distinção social Aquilo que eu falei, né Muitas vezes aquela madame vai andando ali Com a bolsa, por exemplo, da Louis Vuitton Que custa 50 mil reais Acredite Uma bolsa da Louis Vuitton Dependendo da marca Pode custar 50 mil reais Cara, aquela madame que tá com aquela bolsa De 50 mil reais Ela tá comprando um elemento de distinção Aí negado, eu tenho e vocês não têm Aí vem o quê? A pirataria As cópias As réplicas A gente vive isso no mundo dos canivetes De alguma forma Canivetes cópias Canivetes pirataria Então, esse elemento de distinção De diferenciação Que essa madame pagou 50 mil reais numa bolsa Ela tem É isso É pra dizer isso Eu tenho e vocês não têm Portanto, eu tô num grupo diferenciado Eu tô num grupo mais elitizado Eu tô num grupo Do qual vocês não participam Eu, que posso pagar 50 mil reais numa bolsa Da Louis Vuitton Estou nesse grupo É o elemento de distinção da sociedade Aí vem Pros nossos jovens A cooptação Pro tráfico de drogas Afinal de contas Os nossos jovens Também são bombardeados Com o compre, compre, compre Que esse é o elemento de distinção Que ele quer ter o tênis da moda A calça da moda Sei lá O som da moda O automóvel da moda E ele não pode comprar Como nós A maioria de nós não podemos comprar Aí vem o tráfico Que chega lá e diz Ó Eu te dou uma oportunidade Eu te pago uma diária de cento e poucos reais Por dia Uma renda que a família dele jamais terá Pra tu entregar esse negócio pra mim Então por isso que eu acho que a saída é a educação Já dizia Paulo Freire A escola tem que disputar esse jovem com o tráfico É uma disputa É uma disputa imensamente desonesta Você leva o jovem a uma coisa A um processo pedagógico também ultrapassado Onde um professor estressado Em uma lousa Em um quadro com giz ou com pincel Hoje Diz pro jovem Por exemplo Que Pedro Álvares descobriu o Brasil Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil E ele diz isso pro jovem E o jovem com essas tecnologias Pode passear com o Álvares Pela internet E lá Chegar no dia junto com ele Em 1500 Quando ele descobriu o Brasil É A gente tá numa enrascada Então Consumidor do futuro É aquele consumidor consciente É difícil formá-lo Ele é formado na escola As nossas escolas hoje Tem pouca capacidade de Formar um consumidor consciente E a gente tá vulnerável a isso Inclusive nossos jovens Que aí vem a ser o mais grave Vulnerável a esse assédio Do tráfico Que pode Sinaliza pra ele a possibilidade De ter Algo desse bombardeamento diário Que a gente sofre Na internet Nos outdoors Nos elementos de distinção Dos próprios grupos Na namoradinha No namoradinho Que quer o cara Que tenha isso Que tenha uma moto Que tenha uma Sei lá Isso é muito perigoso Países precisam pensar nisso Nós não podemos ter governantes Apenas Avulso Que vai fazendo Vai fazendo Dizendo bobagem Dizendo bobagem Não Tem que ter um trabalho pra isso Pra formar esses consumidores Precisa ter uma preocupação com isso Né Tá certo gente Se inscreve no canal Valeu aí o toque Valeu esse papo rápido aqui com vocês Um abraço E até o próximo vídeo Valeu